O mariário Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, mariário Opa, opa, opa Oh, mariário Opa, opa, opa Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, mariário Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa 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 Opa, opa, opa